Olha que lindo que eu fiz, sabão maravilhoso, bem facinho de fazer, gente, tá sonho, mel, mel, mel. A dica de hoje vai ser como fazer um sabão líquido, tá? Eu já tenho sabão aqui no canal, mas tô refazendo de novo, né? Porque como eu mexo com vendas, eu mexo muito com sabão líquido, sabão em barra, né? Então, pessoal, procura bastante, como eu já acabo, tô falando de novo pra vocês aqui, tá? Bem facinho de fazer, vamos lá pra receita então. Aqui eu tenho 500ml de óleo, tá? Esse aqui é purificado do canal. Pra quem não conhece aqui do canal, ó, fica assim já, viu? De pronto pra usar, tá? Só pegar e já usar. Eu acho mais fácil assim, tá? Então, 500ml de óleo, tá morninho, esse aqui tem no fogo um pouquinho, tá morninho, tá? É, 180ml de soda líquida, ou, depois de certinas que são, ah, em escamas, como é que faz, tá? Aqui eu tenho 400ml de álcool, eu usei um pouco de álcool etanol, um pouco de álcool com essência pura que eu faço aqui, com as casquinhas de mexerica, de porcão, laranja, tudo eu coloco aqui dentro, tá? Então, etanol, tá? Então, 400ml de álcool. E vou tá utilizando aquele que tem gente que fez aqui no canal, esse aqui é caseiro, tá? Tem gente que colar, clinha, que eu fiz aqui no canal caseiro, ó, que lindo, ó. Maravilhoso, tá? E vou usar duas colarinhas de barrilha ou bicarbonato, tá? Bem facinho de fazer. Tá bom? Eu vou colocar meus PIs agora. Não peguei a barrilha, mas vou pegar depois, tá? Se você também quiser colocar um pouquinho de água sanitária, também pode tá colocando, tá? Vou pôr minha máscara. Vou pôr minha luva aqui, né? Toquinho, se tiver, pode tá colocando. Ó, a cozinha que eu tenho aqui, ó, velhinha, mas é pra proteger, né? E já peço pra você curta, inscrever no meu canal, deixa o seu joinha, chamar os amigos e amigos, vamos dar pra não crescer. Conto com vocês sempre, tá, gente? Você que entra agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui não tem muitas coisas legais no canal, dá uma olhadinha em muitas coisas, variedades, né? Vamos que vamos, né, gente, pra luta. Aqui tava muito frio esses dias, agora tá gostoso o tempo hoje. Final de tarde, né? Vou colocar a máscara agora, tá? Vamos lá. Sempre vocês usam o que tiver, mão comprida, o que você tiver aí, tá? É só, né, cuidar do bichinho, criança. A amarela tá lá pra frente, o pai dela e a avó dela lá, tá lá pra cá. Aqui tem um baldinho que eu vou usar pra vocês terem vendo aqui, tá? Então, primeiramente, eu vou colocar o nosso óleo aqui dentro, vou... Aqui tá o nosso óleo morninho. Ó, vou pôr aqui dentro, vocês terem vendo. Ó, o óleo. Tá morninho, tá? Você coloca o dedo, tá morninho, você aguentou? Tá ótimo, tá? Morninho, tá? Aí eu vou colocar agora o nosso óleo, vamos lá. Vou mexer um pouquinho, tá? Ó, peraí. Tu pôr pra cá as coisas, que você tá vendo, peraí. A gente dá continuidade, né? Peraí. Pôr pra cá pra ficar mais fácil pra gente, quer ver? Ó, fica mais fácil, que você tá vendo. Vou colocar aqui, peraí. Gostar um pouquinho, só um pouquinho, que você tá vendo como é que é certinho, tá? Aí eu vou colocar aos pouquinhos o álcool e mexendo, tá? Ó, o que tá nosso, sempre mais forte se tiver, tá? Mexe, mexe, mexe. Vai ficar um pouquinho estranho, mas é assim mesmo, tá, Lu? Se você misturar o fumo, olha assim mesmo. Aí você mexe aqui, né? Gente, é muito prático, tá rápido. Aí eu já fervi no fogo, doze de águas, tá? Um pouquinho que fervi tá ali já, na panela ali, já daqui a pouco já vamos usar aqui, tá? Ó. Mexe, mexe. Vou mostrar pra vocês como é que fala dentro, ó. Ó, mexe, mexe, mexe. Tá vendo aqui? Sempre se faz num lugar, num balde, uma coisa pra não derramar em vocês, tá? Sempre, com o maior cuidado, gente, pro amor de Deus, tá? Vamos cuidar aí, os asquinhos de peso, a máscara. Não passem máscara, por favor. A máscara sobra ali que também tem é a solda, né, gente? Vamos se cuidar, por favor. Tá? Perigo aí, tá? Vou pôr a solda aos pouquinhos agora, ó. Vai mudar de cor, mas é assim mesmo, tá? Ó. Tá derramando sempre devagarzinho, não derramando uma vez não, tá? O seguinte, a gente pede pra vocês fazer num lugar assim, numa bacia, num lugar assim, pra não derramar em vocês. Então, respinga a soda, tá? Essas coisas assim, tá? Põe, mexe, põe, mexe. Porque ela respinga, tá? Ó, mudou a cor, tá vendo lá? É assim mesmo. Vamos fechar aqui, ó, mudou. Ó, a cor já mudou, assim mesmo. Mudou a cor, tá? Não se preocupa com a cor. A soda, ela modifica muito a cor mesmo, não é mal, tá? Olha aí, que beleza, ó lá. Ó lá, já saponificou, lá, ó. Ó, mais um pouquinho, mexe mais um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Essa natinha aqui, senão que já saponificou, tá? Já virou sabão, tá? Vamos dar continuidade. Mexe, mexe, mexe. Mexer mais pra ficar bem... Vou mexer mais um pouquinho pra ela ficar mais grossinha, né? Ó, ó o cheiro bem forte, tá vendo? Vem aqui no nariz, mesmo com a máscara, tá falando de vocês, ó. Tá? Imagina quem usa sem máscara, né? E os cabelos também, tá, gente? Que não... Eu uso, como eu tenho toquinho, né? Que eu me deixo muito tempo com salgado, então guardei uns toquinhos aí. Eu sempre venho também das minhas cabeleireiras, que eu sempre peço uma ou duas também, mas tá que eu vou perder tempo, né, gente? Ó lá, deixa a pontinha de massa assim, tá, ó. Fica meio grossinha, tá? Ó, que belezinha. Eu vou pegar água quente lá. Até tá mais pra morno, né, que dói que eu já... Tá pondo uns pouquinhos e mexendo, tá, ó. Porque dois litros de água... É, água normal, tá? Ah, eu vou falar pra vocês também. Mas depois eu vou dissolver, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um negócio, daqui a pouco. Vou pôr uns pouquinhos e mexendo, tá, ó. Ó, o avião passando, vamos apertar o porto, né, já sabe, né? Mexendo. Também se você quiser colocar açúcar, pô, você não pode estar colocando, tá? Não é que eu descesse do açúcar, você tem que colocar quatro colheres, nem lembrei, gente. Mas também você pode estar colocando, tá? Com as nossas mãos. A vez tem insulina caseira aí, também você pode estar colocando, tá? Sabe o que eu lembrei? Eu vou colocar pra vocês aqui, peraí. Tá quente mesmo, né? A real ideia é pra vocês. Se eu tiver algum sabão, alguma coisa que ficou assim meio feio, ou que também você tem que colocar aqui a essência também. Igual, agora tá frio, eu fiz antes de esquecer aqui no canal. E como tá frio hoje, né, também, não tá calor, tá frio aqui, né, fresco. Então, adora essa, eu vou pôr, ó. Tá maravilhoso, o cheiro, o cheiro é muito gostoso, tá? Vou pegar um pouquinho da ságua, que tá quente aqui, com o molhinho, ó. Ó, que belezinha. Um pouquinho da ságua, vou pôr umas colherinhas aqui dentro, só eu sempre fiz caseira, tá? Você pode colocar, ó. Eu fiz aqui com sabonete, tá? Se tiver sabonete, alguma coisa que não ficou legal. Agora é a hora, tá? Ó, o cheiro delicioso, gente, que delícia. E é uma ideia pra vocês também aí, tá? Tem grãozinhos, tem, mas não se preocupe, vai dissolvendo com a água, tá? Não se preocupe, ó. Vou tá pondo aqui dentro, tá? Uma ideia é pra vocês também. Eu lembrei do meu licença que fiz caseira. Vai ficar muito cheirosinho, muito gostoso, tá? A vez que eu não tenho essência, se eu der pra comprar, você usa o que você tem na tua casa, tá? Se eu não tiver essência, pode pôr essa bonitinha picadinha. Eu faço muito, eu falo muitas dicas durante o vídeo, né, pra vocês. Preciso falar pra vocês, não pulem os comerciais. Não pulem o vídeo. Porque durante o vídeo eu vou muito dicas pra vocês. Então, quem pulou, vai ver essa parte, né, que eu vou fazer. Aí, vai ter que achar, ó, que parte que eu falei, que a ideia que eu, né, que eu falei. Então, assim mesmo. Então, paciência. Tudo que a gente faz com o morcadinho dá certo, tá? Depois que a gente, pra gente fazer sabão, a gente não quer mais outra coisa não, tá? Ó lá, ó. O restante do sarco tudo aqui dentro, ó. Aqui a gente tá bom. Aí você vai depois colocar na água fria aos poucos, tá? Esse meu bote aqui é o 8 litros de balde aqui, tá? Então, vamos lá, você começa aqui, ó. Aí, quando você for colocar água fria, você pode colocar duas colheres bem cheio de barrilha. Vou ver o carbonato, tá? Eu vou colocar barrilha, que eu gosto de barrilha, que eu acho muito forte. Lindo pra cabelha das nossas roupas, né? Eu adoro. Então, eu vou lá buscar e já volto com vocês, tá? Voltei com vocês, gente, ó. Já coloquei aqui 2 litros de água fria, coloquei, tá? Aí, eu reservei um pouco de água aqui e coloquei duas colheres bem cheias mesmo, mas bem tenorosa de barrilha leve, tá? Ó. A gente tá vendo aí, vamos lá? Ó. Até mexer aqui com a... Tá derramando. Peguei 500ml de água. Mas eu peguei da chuva, tá? Passei da chuva mesmo. Da torneira que eu estiver aí, tá? E como é soda, soda já... Quando eu sem soda, eu passo da chuva, tá? Mas quando é sem soda, não tem problema, não. Porque a soda é muito forte, né? Qualquer bactéria que tiver, já vai matando tudo. Mas é bom fazer qualidade, né? A gente mexe com o vento, você vai ser bem certinho, tá? E vou tá pondo uns pouquinhos essa água lá dentro, tá? Ó o tantão de espuma, gente. Olha aqui. Olha, super, ultra, mega sabão. Fácil e rápido. Maravilhoso, né? Vai ficar muito maravilhoso. Com as casquinhas de fruta, se tiver aí, ó. Põe nos álcool. Vamos fazer, ó. Vamos mexer aqui, vamos lá. E também serve essa barrilha, essa bicarbonato. Pra engrossar o nosso sabão. E também pra limpar nossas roupas, tá? Limpa igual. Eu lavo muita roupa assim. Os amigas tomaram pet shop, sempre vem com roupa suja, que os cachorros pulam nele. As esposas vem pra banhar de barro, né? Mexe com o trator, caminhão. Então suja muito. A gente tem que ser... Usar coisa potente que vai valer a pena. Então por isso que eu faço. Pode fazer sem medo, tá? Fácil, não amar demais, tá? E com um pouquinho coisa, é muita coisa legal, tá? Ó, aí... Ó, já engrossou bastante. Eu vou deixar descansar ainda pra vocês terem vendo. Olha que meu, gente. Ó, pra vocês terem vendo. Peraí que eu vou pegar um negocinho pra vocês terem vendo. Ó, tá o meu aqui, ó. E nem ainda tá... Vamos ver, tá morninho. Ó, tá morno. Não tá frio. E eu vou fazer o teste pra vocês terem saber se ele dá certo ou não no sabão, lembra? Eu faço teste de sabão. Por isso que eu ensino vocês tudo. Então você não põe o vídeo, tá? Assiste até o final. Paciência, né, gente? Ó a dica de ouro que eu dou pra vocês, tá? Vou pôr mais água. Vamos lá. Eu como eu sei que vai render de nove a dez... Mais de dez litros. Então eu posso... Aqui tem outro litro certinho aqui esse balde. Então eu posso encher mais, tá? Vamos lá. Mais um pouquinho aqui, ó. Tô com a mão só, né? Ó. Aí, ó. Mexe, mexe, mexe. Você tá vendo aqui, tá? Ô, beleza. Ó. E vou deixar descansar. Depois eu volto na passia, porque vai encher. Vai dar mais dez litros, tá? Sem... Olha que... Gente, tão gel. Tá lindo. Só pra vocês que tá vendo. Pera aí. Ó. Olha aí, ó. Ó, ainda vai esfriar. Olha que lindo. Olha lá, de pertinho. Ai, gente, tá lindo. Sonho. Então... Vocês tá... Vocês tá pra vocês, tá vendo? Olha lá, tá um gel, ó. Ó. Só pra vocês que tá vendo aí. Ó, depois você tá pra ver, né? Que abaixar a esponha que é melhor. Vou deixar esfriar aqui, pompando por cima. Deixa esfriar, tá? Depois eu volto já com ele frio. Vocês tá vendo como vai ficar lindo? Maravilhoso. Ah! Vamos tá pondo agora o nosso detergente, né? Vai ficar maravilhoso. Eu ponho em flotador. Tem gente que você estiver aí, tá? Eu não precisei colocar água sanitária, porque tá maravilhoso. Mas se você quiser colocar, pode ficar colocando, tá? Vou tá pondo 50 ml aqui, tá? Ó, eu vou medir aqui com vocês. Pera aí. Pera aí, a gente tem... Aqui enxuquei muito, pera aí. Pera aí. Só um pouquinho, não tem muito não. Pera aí. Pera aí. Ó, vou botar só um pouquinho desse detergente, que tá muito maravilhoso, tá? Cadê? Ó. Aí se você for colocar água sanitária, pode estar conseguindo... Ah, isso que eu ia falar. Deixa eu bufinar água sanitária, sabe por quê? E vai clarear. Talvez eu coloque um pouquinho, talvez não. Mas se eu for colocar, eu falo pra vocês, tá? Eu vou deixar esse sabão e volto com vocês, tá? Beijinhos, tem mais. Tchau, tchau. Ah, eu vou tirar um pouquinho no copinho, pra vocês terem vendo. Isso, isso que eu tava me esquecendo. Só um pouquinho aqui, ó. Ó. Deixa eu esfriar aqui, pra vocês terem vendo. Aí você vai... Eu vou deixar esfriando pra ver como vai ficar a textura do meu sabão. Tá? Ó, dica pra vocês. Pega um pouquinho assim, ó. Deixa um pouquinho. Pra você ver como vai ficar seu sabão. Tá? Dica de ouro, tá? Beijinhos, tem mais. Tchau, tchau. Voltei, gente. Amanheceu o dia, ó. Deixei assim, com o paninho. Tá nem descobrindo, ó. O paninho. E vou tirar aqui, ó. O paninho, um pouco de cima. Puxei pra cá, pro meio, pro bicho não mexer, tá? Os cachorros, tá? Nossa, olha. Ó. Até pegar umas vasilhinhas lá, pra gente tá vendo como que ficou, tá? Peraí, vou pegar aqui, pra vocês terem vendo. Ó. Não fiz mais nada, tá? Deixei só assim. Olha. Gente, tão mel. Olha aí, ó. Que sonho. Ó, beleza. Fácil, vocês vão amar, viu? Aqui cabe mais água, tá? Vocês vão colocando de 500, 500 mil e vai mexendo com a colher e vai mexendo, ó. Ó, olha só que lindo, gente. Eu vou até abaixar aqui a cana e pôr num potinho que vocês tá vendo aqui, certinho, ó. Ó, olha que lindo. Olha. Olha o mel, olha o mel. Tá só, olha aqui, ó. Olha o queimeta, gente. Tá lindo, fácil. Vocês vão amar, tá? E ficou muito, cheirinho muito gostoso. Bem suavezinho, tá? E já peço pra você curta, inscreva, deixa o joinha, compartilha. Beijinhos, até mais. Tchau, tchau. Tchau.